Oi gente, hoje vamos fazer um delicioso lanche bem simples e bem rápido para o nosso café da tarde. Vamos à receita? Fatias de abacaxi, 2 ovos, 2 colheres de sopa de mel, 1 xícara de 240 ml de farinha de tervigo, 1 pitada de sal, 2 colheres de sopa de açúcar, 3 gramas de fermento em pó, aquele que usamos para bolo, e 50 ml de suco de abacaxi. Vamos bater os ovos, 1 pitada de sal, o açúcar, o mel, a farinha de trigo, o suco de abacaxi, e o fermento em pó. Nessa frigideira, vamos colocar um pouquinho de manteiga, estou usando essa. Vamos colocar as fatias de abacaxi. Vamos virar para fritar o outro lado, e vamos colocar a massa. Deixamos por 3 minutos, e agora vamos virar. E vamos deixar por mais 2 minutos. E ficou pronto! É uma receita super fácil de fazer, e é super saborosa. E agora é só finalizar com um pouquinho de mel. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo, e fiquem com Deus! E agora é só finalizar com um pouquinho de mel. E agora é só finalizar com um pouquinho de mel. E agora é só finalizar com um pouquinho de mel.